Houve um projeto de reestruturação. Houve um projeto, mas que... Que o próprio presidente Bruno Carvalho afirma que não foi possível concluir nada a esta instabilidade no clube. A instabilidade cujo único e exclusivo responsável é ele próprio. Sim, mas que independentemente disso tem a ver com as demissões na Assembleia Geral, as demissões do Conselho Fiscal, e este momento de instabilidade... Todos esses acontecimentos que criaram esta instabilidade e que não permitiram fechar, enfim, completar essa nova reestruturação é da sua inteira responsabilidade. Mas, portanto, neste segundo momento em que há uma tentativa para, de alguma forma, modificar-se a composição financeira do Sporting e o seu relacionamento com a banca, o José Maria e o Richard não estive envolvidos? Não, quer dizer, não estive. Tive algumas conversas, mas sabia que o caminho que se estava a trilhar era um caminho que ainda ia melhorar mais a situação, que já era bastante interessante da SAD do Sporting, mas que, infelizmente, não foi possível executá-lo. Que relação é que mantém com Álvaro Sobrinho? Não, eu... Por várias razões, não tenho... Há muito tempo falado com o doutor Álvaro Sobrinho, e, portanto... Mas há bastante tempo que não tenho... Nunca mais me encontrei com o doutor Álvaro Sobrinho, mas o que eu tenho a dizer é que acho absolutamente incompreensível que um acionista da importância do doutor Álvaro Sobrinho esteja a ser tratado da forma como tem sido tratado pelo acionista, neste caso, maioritário, dirigido pelo Conselho Diretivo Suspenso do Sporting do Portugal. Acho lamentável. Acho lamentável. Absolutamente lamentável. E nunca tinha visto um acionista que aceitou transformar a sua dívida em capital, dívida essa que tinha, inclusivamente, partes ou parcelas dos passos dos jogadores dadas em garantia, que prescindiu dessas garantias, que transformou a dívida em capital, seja tratada desta forma no Sporting. Isto, de facto, é uma coisa absolutamente nunca vista. Do ponto de vista pessoal, enfim, têm surgido muitas críticas, muitos remocos entre José Maria Richard e Bruno Carvalho. Enfim, que leitura é que faz dessa refrega pública? A questão de refrega pública, eu não levo desafores para casa, não gosto de ser insultado, que é, de facto, uma das características, infelizmente, actuais, e não só comigo, mas com um conjunto, enfim, generalizado. Qualquer pessoa, como alguém dizia no outro dia, que qualquer pessoa que não esteja completamente de acordo com ele, portanto, é uma pessoa que não sabe conviver com opiniões diferenciadas, e, portanto, eu não posso aceitar um certo tipo de insultos, nem do Dr. Bruno Carvalho, nem de ninguém. Relativamente àquilo que espera que aconteça no sábado, Bruno Carvalho já fez saber publicamente que não estará na Assembleia Geral. Enfim, acredita que é exatamente isso que vai acontecer, e se acredita também que tudo vai decorrer dentro da maior seriedade e serenidade possível? Eu acredito, e quero aproveitar a presença aqui no seu programa, na TVI, para pedir, mais uma vez, a todos os sócios que compareçam no Alteça Arena, no sábado, que votem, votem em consciência aquilo que entendem que é o melhor para o Sporting, porque está nas mãos deles o futuro de uma grande instituição que, daqui a poucos dias, faz 112 anos de idade. Uma instituição de referência em Portugal e no estrangeiro, internacionalmente, que tem adeptos e associados no mundo inteiro, nos cinco continentes. é uma instituição importante em Portugal. E eu espero que todos se dirijam no sábado em paz e em tranquilidade ao Alteça Arena e que decidam o futuro de um clube que lhes pertence, ou seja, aos sócios do Sporting com Portugal. José Maria Gichardi, muito obrigado por esta entrevista na TVI. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.